Orientação de Maria Cotas Erros podem causar danos involuntários a terceiros. É fácil olhar os erros dos outros, difícil enxergar os próprios. Infelizmente, é o que se constata de modo geral neste mundo, onde as pessoas custam a aprender o que o planeta Escola Terra ensina sobre a vida. É comum seus habitantes apontarem o dedo acusador para as falhas dos semelhantes, fazerem críticas, certas vezes infundadas, até caluniarem, se preciso for, para satisfazerem o ego recriminador. Mas são incapazes de julgar com severidade suas más ações, de analisar o íntimo incriminatório, seguindo a vocação geral com referência aos próprios erros, que é os de absolver em toda sua plenitude. Age de forma contrária a pessoa que segue os conceitos e princípios racionalistas cristãos, porque tem condição de analisar, com isenção e honestidade, os procedimentos no momento da autorreflexão que antecede a limpeza psíquica diária, a fim de eliminar as faltas do subconsciente e evitar novos erros, que, por vezes, acontecem na vida cotidiana. Logo, os pesquisadores da espiritualidade, ao investigarem os livros editados pela Sede Mundial do Racionalismo Cristão, e refletirem sobre as orientações do astral superior que ouvem e leem, aprendem como procurar e reconhecer, no íntimo, suas imperfeições, bem como as corrigir a tempo e horas, para não prejudicarem os semelhantes. Conscientes de que são um composto de força e matéria, os estudiosos do racionalismo cristão entendem os erros alheios, pois sabem que os seres humanos evoluem espiritualmente à própria custa. Por isso, os espiritualistas mostram disciplina de pensamentos ao avivar a chama interior da vontade que os conduz ao êxito nos empreendimentos, mesmo os mais difíceis da vida. Nossa preocupação para que as pessoas não errem tem sua razão de ser, porque muitas delas cometem faltas que parecem não ter qualquer importância, mas, em certas ocasiões, alguns erros causam grandes sofrimentos a terceiros, sem que o faltoso nem sequer perceba o estrago moral que provocou. Portanto, afirmamos ser altamente significativo para as pessoas conhecerem o racionalismo cristão, a fim de aplicarem no dia a dia seu inigualável conteúdo espiritualista, revelador de uma filosofia de vida voltada para o crescimento espiritual e a precavida prosperidade material em existência longa, tranquila e produtiva. Maria Cotas Atenção Música Música Legenda Adriana Zanotto